E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui que fala o Isaac, trazendo mais um iniciozinho de gameplay aqui no canal do jogo incrível que se chama Soul Pack, a fenda que abunda a força. Beleza pessoal? É um conteúdo que recomendo aí para maiores de 17 anos pelos vocabulários, beleza pessoal? O que acontece? Tem muitos palavrões, mesmo aparentando ser um joguinho aí totalmente 100% infantil, porém o contexto não é. Beleza pessoal? Então se já gostou do conteúdo e ainda não foi inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo aí todos os vídeos e não estar perdendo nenhum. O game ele tem uma livre espontânea de narração própria, beleza pessoal? Eu não vou estar aparecendo aqui para estar narrando o inicio de gameplay, justamente porque o jogo já tem uma espontânea de narrativa própria, o jogo ele é 100% dublado, contendo também legendas em português disponibilizadas aí para vocês poderem ler. Aumentei um pouco mais o brilho do jogo para as pessoas poderem estar economizando, sei que muitas pessoas assistem a gameplay pelos dispositivos móveis, então sem mais delongas, espero e conto com a presença de todas as oficinas aqui no canal, aqueles que puderem colaborar deixando um like, tá salvando esse videozinho aqui em seus favoritos e compartilhando aí em suas redes sociais. Realmente eu agradeço demais, curtam o vídeo, falou! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. 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 A mamãe não está chorando, amor. É que tem um cisco no meu olho. Tchau. 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 Ele não morreu? Prepare um sopro de dragão! Sai da frente do bafo de fogo! Não termine o turno na área que ele vai acertar. Ah, não! Ok, se você tem um ataque de sopro de fogo, nosso rei tem o martelo do reino divino. Vocês não vão deter o rei? Carro! 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 Não brinquem no meio da rua, pirralhos do caralho! Tá limpo! Como eu dizia, vocês não vão deter o rei! Ele é todo poderoso! Mais teste de expulsão! Ah, merda! Mata todos os dragões! Oh, meu Deus, ele derrotou o dragão! Não pode ser! Aquele moleque é demais! Talvez haja um caminho pela garagem, meu senhor! Caso haja um caminho pela garagem, nosso rei o encontrará! É! Somente o rei é capaz de encontrar o caminho secreto para a garagem! Se houver um, é claro! Sim! Somente o rei com sua sabedoria e forças infinitas pode atravessar essa barreira intransponível! Vai em frente, Alteza! Use seu intelecto inigualável para descobrir uma forma de entrar! O castelo ocupa por aqui, meu Lorde! Uau! Vocês viram aquilo? O rei é incrível! Uau! O rei Babá que é um guerreiro habilidoso! Você viu como ele tirou a escada do lugar e usou para subir? Ele é mesmo o rei mais poderoso de todos os reis! Puta merda! Ele é incrível! Ah! Você é muito cuzão! Sai de perto de mim! Porra nojenta, cara! Eu achei que o rei ia dar um salto maneiro, mas ele só fez aquilo! Você morreu! Fale, bardo! O que houve com o cachado da verdade? O mago chegou nesse ano! Mentira! A ira dos mouros cairá sobre vocês! Tine as mãos dele, seus hereges! Libertem o bardo, senão vão ter que lidar com o nosso rei! O rei? Dizem que ele matou um dragão com um golpe só! É isso aí! E se vocês não... Oh, oh, calma aí! Cadê o mago? Ah, achei que ele estava com vocês! Não, ele enviou um pedido de socorro daqui! O mago já era! Eu me chamo Guaxinim! E eu vim do futuro! Cara, a gente não vai brincar disso! Ah, já tenho, pai! Perdeu a graça! Perdeu a graça! Uma onda de criminalidade e gatos desaparecidos achola meu tempo! Eu sabia que a única esperança era reunir a equipe! Ei, não vale mudar de brincadeira assim! Cadê o gachado da verdade? Cala a boca, Kevin! Não tem nada a ver com um graveto idiota! Tem um gato em perigo! E ele é a chave pra gente encontrar o novo sindicato do crime... Do futuro! Vindicato do crime! Acho que o Guaxinim e amigos não acordam! Queria que os amigos da liberdade encontrassem o gato desaparecido, recebessem a recompensa de 100 dólares e ganhassem mais fã para a franquia de super-herói deles! Fanda-se, os amigos da liberdade! É isso aí! Fofuchinho, tem algum brinquedo seu fazendo barulho lá no porão? Vamos, amigos do Guaxinim! Peguem suas tralhas e se apresentem no esconderijo do Guaxinim! No futuro! Guaxinim e amigos, avante! Foi mal, galera! Vocês estão fora! A gente está brincando de super-herói e vocês são bando de idiotas! A gente podia ir lá pra casa e ficar morgando, olhando desanimados pelas nossas mãos! Meus pais não acreditam em tecidos sintéticos, então isso meio que elimina todos os testes de super-herói! Eu queria perguntar se eu queria brincar de super-herói! Ah, olá! Os meninos estão brincando lá embaixo no porão! O Eric e os amiguinhos deles são tão criativos! Ah, você ficou aí fora? Infelizmente, o Eric trancou a porta pra que eu não entrasse! Ele deve ter anotado a 100 em algum lugar por aqui! A gente pode ter anotado a 100 em algum lugar por aqui! E aí? 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 Ah, que ótimo! Sistema de segurança tá pifado? Caralho, que porra! Cidadãos comuns não podem entrar no esconderijo do Guaxinim. Estamos brincando de super-herói e você não é super-herói. Então, cai fora, tá? Ah, tá legal. Olha, pode assistir a gente atuando como super-heróis desde que não atrapalhe. Faça alguma coisa de útil. Me traz o dispositivo de Staphonity. É sério que você não consegue assar o dispositivo de Staphonity? Super-heróis usam o modo de inspeção. Essa é nossa sala para super-vilões. Por que guardaríamos o dispositivo de Staphonity aí? Tchau, tchau. Ei, te diz pra não mexer nisso, caralho! Tchau, tchau. Achei que nunca fosse conseguir. O dispositivo de Staphonity é ativado. Que mesmo sendo um super-herói, hein? Brincar com os grandões? Bem, talvez. Talvez você possa ser útil. Senta aí, então, seu babaca. Vejamos as fichas que o mosquito puxou. Puta que pariu! Aí não. Esse é o lugar do mosquito. Vem aí, porra. Tá bem. Pra brincar de super-herói, você tem que ter uma personalidade de herói. Aí você pode preencher a sua ficha no Guaxingran. Você já tem uma conta no Guaxingran? Cacete, você nem sabe o que é o Guaxingran, né? Bem, a gente pode criar um pra você. Mas que merda. Vamos ver. Primeiro, temos que escolher uma classe para o seu personagem. Assim como... Que tipo de super-herói você quer ser? Como você é novato, só dá pra escolher uma das três por enquanto. Brutalista. Energista. Velocista. Brutalista. Brutalista. Como o Coisa ou o Batman mais puto ainda. Tá bem, babaca. Mas agora... Temos que descobrir que passar doendo assombra a sua vida. Todo super-herói tem uma história intrigante. E é com isso que os super-poderes ganham significado. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Mais uma noite em claro. Como em tantas outras, você não consegue dormir por saber que é diferente das outras crianças. Você vai até o espelho. Você foi até o espelho. Bem ali, no espelho. Cara, aqui. Vai até ali. Não, não, não. Aí não. Vai pro... Puta que pariu. Você olha pra ele e se sente só. E de repente... Um barulho. Você jura ter ouvido a sua mãe gritar por socorro. Você sai do quarto. No corredor. Você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus patos. Você sabe que é capaz de derrotá-los. E então, aciona a sua super-força pela primeira vez. Senta o herói brutalista. Você encerra seus punhos e se prepara para a briga. Você rebateu o deboche do invasor com um rápido golpe brutal. Repelido pelo golpe, o intruso acabou ficando tonto. Droga, você por acaso é algum tipo de super-herói, mano? Ainda fraco. Ele rebidou. Estava tudo sob controle. Mas outros dois malfeitores entraram na briga por trás. Você se vira para encarar os novos inimigos. Você investiu contra ele. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.